Oi gente, aqui é Tom Dutra e mano, 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 isso é a minha primeira Nerd Lute. Pra quem não conhece Nerd Lute, é um serviço de caixa surpresa nerd, né? Eu descobri há pouco tempo e, meu, eu tô muito empolgado com essa aqui, porque além de ser a primeira que eu recebo, que eu assinei esses dias, ela também, o tema é nostalgia. Então, apesar de não saber o que tem aqui dentro, eu sei que eu vou gostar, porque é nostalgia. Olha só, parabéns! Ah, meu Deus! Olha aqui. Back to the good times! Back to the good times, ó! Olha, gente, que emoção. Isso aqui, esses são os cartõezinhos que falam sobre os brindes, então a gente não vai ver ainda, porque eu quero ficar surpreso com o que vai vir aqui dentro. Vamos lá. Olha, gente, que muito louco, como já começou esse negócio aqui. Vamos descansar. Olha. Ai, que lindo, mano. Isso aqui, que que é? Nossa, mano! Nossa, mano! Olha isso aqui! Hã? Muito louco! Coisa em cima, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, olha que legal! Isso aqui é pro interruptor, olha. A gente coloca, tá vendo aqui, ó? Tem mais de um. Então eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Pokémon, meu. Meu Pokémon favorito é o Upside aqui. Não veio, mas veio o Pikachu. Que é a Pokébola, né? O Voltorb, não sei se... É, o Voltorb, na verdade, né? E aqui o... Zaptos. Zaptos. Aqui com cuidado. Com cuidado, porque eu não tô afim de rasgar. Pera aí. Eles mandaram um poster bem protegidinho aqui, ó. Vou até mostrar, né? Olha. Bem protegido, tem as duas camisetas aqui dentro. Vamos deixar elas por último aqui. Aqui o poster. Nossa, mano! Olha! Ah, que legal isso aqui, meu. Olha. Olha o adesivo. Samurai Jack, o Dexter, a Didi. Todo misturado, né? Com Street Fighter, aqui, as minas superpoderosas. O poster é muito louco. Olha, o poster tem uma qualidade muito boa, gente. É muito bom o papel. Já vem com as quitinhas aqui pra colar na parede. Olha essa de cunha. Olha isso. Muito legal, né? Agora as camisetas. Vamos ver que é o que eu tô mais esperando. Oh, caramba! Caramba, dragão. Olha isso. Eu pretendo fazer no futuro um sobre coisas lá do Caramba do Dragão. Já sei o que eu vou usar no dia. Cadê o meu favorito aqui? Olha aqui, meu favorito aqui, o Eric. O Eric também é o melhor de todos. Mas é linda, né, gente? Muito bonita mesmo, olha. Agora outra. Esse mês foram duas. Às vezes eles mandam duas camisetas. Double T-shirt. Ah, caramba, mano. Olha aí. Chegou. Ah? Ah? Muito bom. É, eu tô usando, vocês veem que eu gosto, né? Já quando eu for falar de Cavaleiros. Bom, gente, eu acho que é isso aí. Eu tava esperando, na verdade, ver alguma coisa mais... Alguma revistinha, alguma coisa mais nostálgica, né? Mas eu gostei. No geral, eu gostei. Principalmente as camisetas, né? Foi o que eu mais me empolguei. Gente, o interior da caixa é muito legal. Não sei se... Deixa eu tentar mostrar aqui direitinho. É tudo temático, tá vendo? Não é algo no fundo qualquer, assim. Tem tudo a ver com o tema da caixa. O que eu mais gostei, eu vou dizer. As duas camisetas e as insígnias. As insígnias foram tudo, tudo pra mim, sabe? Olha. É muito linda. Ah, sim. Vamos ler os cartrezinhos? Porque isso é que é legal. É, a caixa deles não é... Tipo, ah, vou colocar qualquer coisa aqui e beleza, né? Eles explicam cada coisa. Então vamos lá. Já tem o próximo tema aqui, que é o Heroes Total War. Então, ó. Pra começar... Inofensivo, lindinho e carismático. Esse bebê está pronto para aguentar altas temperaturas, sendo um excelente separador de panela na sua cozinha. Ah, separador de canela. Panela, achei que... Canela. Panela, eu achei que fosse um descanso de... Um descanso de copo. É, também que copo que estaria aqui, mas eu sou burro pra cá. Porém, não o irrite, pois ele pode ficar furioso e acabar cuspindo fogo e queimando sua refeição. Legal. A camiseta do Shiryu aqui, ó. Vamos ver o que eles falaram nela. Dois dragões corrompidos. Um é o cavaleiro e outro é uma entidade cósmica. Poderes das trevas e o desejo de fazer o que quiser. Junte-se a eles ou caia de joelhos diante de tamanho poder. Nossa, que legal, hein? Ready for the League. Aliga o saúdo, explorador. Você faz parte da elite agora. Exiba com orgulho suas insígnias. Afinal, demorou 20 anos para conseguir todas. É, mais ou menos isso mesmo. É, eu jogo até hoje o Pokémon. É muito legal, meu. Ah, que... Olha, meu. Ué, não. Será que... Poxa. Acho que são dois conjuntos de adesivo, mas no meu não veio um que eu gosto pra caramba. Olha. Catdog, ó. Não sei se tá dando pra ver aí. Olha o Catdog aí. No outro vinha o Catdog e vinha as tartarugas. Olha. O Doug. Ah, meu. O Doug. Ah, meu. Ah, tá bom. Gostei, mas eu preferi que tivesse sido outro conjunto. Outro conjunto são os personagens que eu sou mais fã, viu? Vamos ver esse aqui. Ah, a camiseta do Caverna do Dragão, né? Dungeons & Dragons. The Final Battle. The Final Battle. Você e seu grupo passaram por muitos desafios. Enfrentaram inimigos que pareciam invencíveis. Vocês cresceram juntos. A cada batalha ficaram mais experientes. E nós acompanhamos vocês em cada momento. Agora o último obstáculo se encontra logo à frente. Vocês ouvem o chamado de casa e partem para a batalha final. O Electric Feel? Ah, tá. É o do interruptor. Ninguém quer tomar um choque. Por isso pedimos a ajuda dessas criaturinhas eletrizantes para proteger nossos interruptores. Gente, eu sou burro pra caramba. Nem percebi. São os pokémons elétricos aqui, né? É os Atos, o Pikachu e o Rotor. É isso mesmo. Tá bom. Aqui é Breath of Fire. Dois gigantes da nossa infância batalham em uma luta épica para decidir de uma vez por todas quem é o preferido das crianças. Bem, as crianças já estão crescidas. Já cresci, infelizmente. E por último, 20 anos após o início dessa grande aventura que fez nossa infância muito mais leve, nós da Nerd Universe trazemos com exclusividade esse desconto. Ah, isso aqui, gente, é um desconto pra moletons lá na loja do Nerd Universe. Legal. Então é isso, gente. No geral, eu gostei da caixa. Senti falta de muita coisa, mas... Mas assim, teve muita coisa legal, então não posso reclamar, não. Foi muito bacana, principalmente... Isto aqui é muito bom. Bom, gente, a câmera caiu enquanto eu tava falando aqui. Eu não lembro o que eu falei ainda agora. Mas então é assim, quinta-feira a gente se vê no Novo Sobre Coisas. E continua com a gente aqui no canal. Se inscreve, curte, compartilha, me ajuda aí. Tá bom? Então até quinta. Abraço e até lá. Ah! Que legal isso aqui, meu. Olha. Olha o adesivos. Samurai Jack, o Dex, a Didi. Todo misturado, né? Com Street Fighter, que é as minas superpoderosas. O pôster é muito louco. Olha, o pôster tem uma qualidade muito boa, gente. É muito bom o papel. Já vem com as quitinhas aqui pra colar na parede. Olha essa de canha. Olha isso. Muito legal, né? Agora as camisetas. Vamos ver o que eu tô mais esperando. Ô, caramba! Caverno do Dragão. Olha isso. Eu pretendo fazer no futuro um sobre coisas lá do Caverno do Dragão. Já sei o que eu vou usar no dia. Cadê o meu favorito aqui? Olha aqui, meu favorito aqui. O Eric. O Eric pra mim é o melhor de todos. Mas é linda, né, gente? Muito bonita mesmo, olha. Agora outra. Esse mês foram duas. Às vezes eles mandam duas camisetas. Double T-shirt. Ah, caramba, mano. Olha. Ai, que lindo, mano. Isso aqui, que que é? Nossa, mano. Nossa, mano. Olha isso aqui. Hã? Muito louco. Coisa em cima, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, olha que legal. Isso aqui é pro interruptor, olha. A gente coloca, tá vendo aqui, ó? Tem mais de um. Então eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Pokémon, meu. Meu Pokémon favorito é o Psyde aqui. Não veio, mas veio o Pikachu. Que é o Pokébola, né? O Voltorb, não sei se... É, o Voltorb, na verdade, né? E aqui o... Zapdos. Zapdos. Aqui com cuidado. Com cuidado, porque eu não tô a fim de rasgar. Pera aí. Eles mandaram um poster bem protegidinho aqui, ó. Vou até mostrar, né? Olha. Tem as duas camisetas aqui dentro. Vamos deixá-las por último aqui. Aqui o poster. Nossa, mano. Olha. Inofensivo, lindinho e carismático. Esse bebê está pronto para aguentar altas temperaturas, rendendo um excelente separador de panela na sua cozinha. Ah, separador de canela. Panela, achei que canela. Panela, eu achei que fosse um descanso de... Um descanso de copo. É, também que copo estaria aqui, meu sambuco, patrão. Porém, não irrite, pois ele pode ficar furioso e acabar cuspindo fogo e queimando sua refeição. Legal. A camiseta do Shiryu aqui, ó. Vamos ver o que eles falaram nela. Dois dragões corrompidos. Um é o cavaleiro e outro é uma entidade cósmica. Poderes das trevas e o desejo de fazer o que quiser. Junte-se a eles ou caia de joelhos diante de tamanho poder. Nossa, que legal, hein? Ready for the League. Aliga o saúdo, explorador. Você faz parte da elite agora. Exiba com orgulho suas insígnias. Afinal, demorou 20 anos para conseguir todas. É, mais ou menos isso mesmo. É, eu jogo até hoje o Pokémon. É muito legal, meu. Ah, que... Olha, meu. Ué, não. Será que... Poxa. Acho que são dois conjuntos de adesivo, mas no meu não veio um que eu gosto pra caramba. Olha. CatDog. Oi, gente. Aqui é Tom Dutra. E, mano. 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 Isso é a minha primeira Nerd Lute. É, pra quem não conhece, Nerd Lute é um serviço de caixa surpresa nerd, né? Eu descobri há pouco tempo. E, meu, eu tô muito empolgado com essa aqui. Porque, além de ser a primeira que eu recebo, que eu assinei esses dias, ela também... É... O tema é nostalgia. Então, apesar de eu não saber o que tem aqui dentro, eu sei que eu vou gostar, porque é nostalgia. Olha só. Maravilha. Ah, meu Deus. Olha aqui. Back to the good times. Back to the good times, ó. Olha, gente, que emoção. Isso aqui... Esses são os cartõezinhos que falam sobre os brindes, então a gente não vai ver ainda, porque eu quero ficar surpreso com o que vai vir aqui dentro. Vamos lá. Olha, gente, que muito bom como já começou esse negócio aqui. Um descanso. Olha. Olha aí. Cheio. Ah. Ah. Muito bom. É, eu tô usando, não sei, nem que eu gosto, né? Eu já... Quando eu for falar de Cavaleiros... Bom, gente, eu acho que é isso aí. Eu tava esperando, na verdade, ver alguma coisa mais... É... Algum... Alguma revistinha, alguma coisa mais... Mais nostálgica, né? Mas eu gostei. No geral, eu gostei. Principalmente as camisetas, né? Foi o que eu mais me empolguei. Gente, o interior da caixa é muito legal. Não sei se... Deixa eu tentar mostrar aqui direitinho. É tudo temático, tá vendo? Não é um fundo qualquer, assim. Tem tudo a ver com o tema da caixa. O que eu mais gostei, vou dizer. As duas camisetas e as insignias. As insignias foram tudo... Tudo pra mim, sabe? Olha. É muito linda. Ah, sim. Vamos ler os cartazinhos? Porque isso aqui é legal. A caixa deles não é... Tipo, ah, vou colocar qualquer coisa aqui e beleza, né? Eles explicam cada coisa. Então vamos lá. Já tem o próximo tema aqui, que é o Heroes Total War. Então, ó. Pra começar... Baby 5. Tchau. Tchau.